O longo período de estiagem e o intenso número de queimadas registradas em Mato Grosso fizeram com que o governo do estado decretasse a prorrogação do período proibitivo que deveria terminar hoje. Se antes as autoridades proibiam qualquer espécie de queimada, agora elas serão autorizadas aos produtores rurais. Apesar da poluição do ar provocada pela prática milenar, o superintendente da CRIMAT explica as diferenças. O fogo é uma ferramenta que os produtores têm à disposição para fazer o manejo e o controle das pastagens, seja ela de pragas, como insetos, e até mesmo da limpeza de pastagem através da degradação das pastagens. Isso é uma ferramenta à disposição dos produtores, não significa que todos os produtores usam, aqueles que se adaptam melhor a essa tecnologia fazem uso, mas já tem muita gente usando o controle químico, tanto para o inseticida quanto para a limpeza específica de pastagem. Mas é uma ferramenta à disposição dos produtores, aquele que optar por fazer uso dela deve necessariamente procurar a Secretaria de Meio Ambiente, pedir a autorização para que todo esse processo seja acompanhado e fiscalizado pela Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso. O produtor que no período de proibição foi flagrado fazendo uso de fogo em áreas agropastoriz sem autorização, sendo responsável pela mortandade de animais ou destruição da biodiversidade, foi penalizado. Agora, quem usar o fogo sem autorização também deverá ser punido. Aquele que porventura não cumpra a determinação legal deve sim sofrer as penalidades dentro da lei. A multa aos infratores pode chegar a 50 milhões de reais. Para orientar os pecuaristas, a Associação dos Criadores de Mato Grosso disponibilizou o Guia do Produtor Rural de Orientação e Combate a Incêndio, que pode ser acessado no próprio site da entidade.